Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Esse vídeo também é um dos campeões de pedidos do nosso canal, onde homenageamos grandes nomes da sanfona, do acordeon, da gaita. Esses músicos queridos fizeram tanto alegria, tanto no forró, como no sertanejo, como na música gaúcha. E hoje nós vamos recordar esses grandes nomes da sanfona. Atendendo a diversos pedidos, eu quero agradecer o carinho de vocês pelos pedidos. A gente sempre tenta atender de 15 em 15 homenageados, mas sempre fica faltando. Mas eu quero de já pedir desculpas pelos pedidos que a gente não conseguiu atender, que foi o caso do Celinho, não encontramos nenhuma informação. E também o Sebastião Martim, o Zé Rancho, dos três do Nordeste, também não conseguimos nenhuma informação. Tá bom? Se você assistiu o vídeo do último sábado, que foi o de dubladores, deixou o seu comentário, a sua cidade, no finalzinho do vídeo tem a luz pra você. Vamos começar com um dos mais pedidos desse vídeo, que foi o grande sanfoneiro Zé Corrêa, O Rei do Chamamé, agradeceu o Adriano Alves, o Ben de Silva também, o Irmão Duarte, o José Morci, que pediram. O Rei do Chamamé, ele que nasceu no dia 28 de outubro de 1945, na Fazenda Torquato, às margens do rio Orumbeva, na região conhecida como Água Fria, que abrange os municípios de Nioaque e Maracaju. Seu nome verdadeiro era Valfrides Corrêa Brás. Com oito anos de idade, iniciou sua aventura musical no acordeon, de 80 baixos, de seu irmão mais velho, desenvolvendo suas habilidades de acordeonista, de maneira autodidata. Em 1967, gravou seu primeiro disco, em parceria com Délio e Delinha. Inclusive, a Delinha, nós fizemos homenagem pra ela recentemente, uma grande lenda da música do Mato Grosso. Ele foi o primeiro acordeonista matogrossense a gravar um vinil. Em toda sua carreira, gravou 16 discos e um compacto. Zé Corrêa foi um dos grandes sucessos de venda do estado do Mato Grosso. Zé Corrêa, infelizmente, teve uma vida breve e faleceu no dia 9 de abril de 1974, com apenas 29 anos. Mas seu legado perdurou e o Chamamé continua pulsando no sangue do povo matogrossense. Agradecendo aqui ao site Hora do Chamamé, por essa belíssima biografia. Pesquisamos bastante, mas não tem informações na internet a causa do falecimento. Apenas que ele faleceu muito jovem, aos 29 anos de idade. Vamos agora falar do grande acordeonista César do Acordeon. A Binto Valdivino Leite, nascido em Cedro, no dia 16 de dezembro de 1950. E ele faleceu no dia 18 de setembro de 2018, devido a complicações de diabetes. Sua música atravessou fronteiras. Ele chegou a realizar turnês na África, Portugal, Cuba, Argentina. Tocou com grandes nomes da música nacional e até internacional. César do Acordeon deixou o Ceará e foi para São Paulo, com a intenção de difundir a cultura do forró. Orgulhoso de sua terra e de suas raízes culturais. César do Acordeon faleceu aos 67 anos de idade. Ele está saputado no cemitério Primavera II, em Guarulhos, em São Paulo. Dá aí mais um pedido aí para o nosso amigo Rafael Simão, que já esteve visitando esse cemitério. Um abraço, meu amigo Rafael Simão, ele que é o nosso correspondente do estado de São Paulo. Vamos agora falar do Mestre Camarão. O Mestre Camarão também foi bastante pedido. Augusto Itamar, o professor Vicente Carvalho, Valdinei Nascimento também pediu. Muito obrigado a vocês pelos pedidos. Vocês que fazem com que a gente se empolgue mais, cada vez mais, de fazer as homenagens. E saber que estamos no caminho certo de estar homenageando esses grandes nomes. Reginaldo Alves Ferreira nasceu em Brejo da Madre de Deus, no estado de Pernambuco, em 23 de junho de 1940. Faleceu em Recife em 21 de abril de 2015. Com o conhecido como Mestre Camarão e foi um importante sanfoneiro brasileiro. Nascido no Agreste Pernambucano, o seu apelido de Camarão foi dado pelo compositor e amigo Jacinto Silva. Foi um mestre de coco, também já falecido, que notou as bochichas avermelhadas do sanfoneiro e falou. Pronto, chegou o Camarão. Dedicou a maior parte da sua vida a sua música, sobretudo o acordeon, a sanfona. Camarão recebeu a influência de Luiz Gonzaga, inclusive, na produção de seus primeiros discos. Em 1968, ele criou a primeira banda de forró do Brasil. Olha que curiosidade legal. A Banda do Camarão. Entre seus discos, podemos citar Camarão, Forró Pra Frente, Na Toca do Camarão, Camarão e Seu Acordeon, A Bandinha do Camarão, Camarão, Play Forró, Banda do Camarão, Forró Fã de Caruaru, entre tantos outros. Camarão morou a maior parte da sua vida em Recife. Ele faleceu na manhã do dia 21 de abril de 2015, aos 74 anos de idade. Ele estava internado há seis dias no Hospital Santa Joana, em Recife, para tratar de uma infecção intestinal. Seu corpo foi velado na Câmara de Vereadores de Caruaru e foi sepultado no cemitério do Bosco, em Caruaru. Grande nome da sanfona. Vamos agora homenagear Tio Bília, Antônio Soares de Oliveira, o Tio Bila. Esse foi um pedido do Genésio Lopes. O Valdinei Nascimento também pediu. Mandar um abraço aqui para Adélio do Reis. Obrigado pelo carinho. Tio Bília nasceu em Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, em 5 de agosto de 1906. E faleceu em 19 de agosto de 1991. Ele foi um compositor heiteiro brasileiro, conhecido como o Rei dos Oito Baixos. Ele era autodidata, começou a tocar aos 10 anos de idade. Ele se tornou famoso na década de 50. Tio Bília já animava as festas aos 14 anos de idade. Ele faleceu aos 85 anos, gravou 111 músicas. Gravou seu primeiro LP, Baile Gaúcho, com Vigílio Pinheiro e seu conjunto. Uma escultura de 3 metros de altura foi erguida em sua homenagem. Foi uma das grandes raízes da cultura gaúcha. Tio Bília. O nosso respeito, o nosso carinho. Vamos agora falar da Rainha do Acordeon do Rio Grande do Sul. E foi um pedido do Délio do Reis, o Luiz Dias, o José Morsi, também o irmão do Arte, sempre pedindo, mandando mais uma vez um abraço para o Beni Silva, que está acompanhando todos os nossos vídeos. Janete Ferreira da Costa, considerada a Rainha do Acordeon. Seu auge na carreira foi na década de 60 até 80, no Rio Grande do Sul. Com 14 anos, entrou para a vida artística com a ajuda do grande Gildo de Freitas, que nós já homenageamos aqui. Depois, no começo da década de 60, conheceu Nelson, com quem fez dupla por mais de 20 anos. E juntos gravaram 22 discos. Depois que terminou a dupla, terminou o sucesso. Mas ela continuou sendo a Rainha do Acordeon, sempre o público adorando os seus bailes. E infelizmente, ela faleceu aos 75 anos de idade em Cruz Alta. Ela que nasceu no dia 26 de janeiro de 1942 e faleceu no dia 4 de abril de 2017. A Rainha do Acordeon. Ela estava internada no Hospital São Vicente de Paula, desde o dia 27 de março, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi sepultada no cemitério de Cruz Alta, grande nome do nosso Acordeon, da Gaita. Mais uma vez, agradecendo os pedidos. Vamos agora homenagear o grande sanfoneiro Dino Rocha. Foi considerado por muitos o maior sanfoneiro do Brasil. Dino Rocha nasceu no dia 23 de maio de 1951, em Juti, a 310 quilômetros de Campo Grande. Ele também foi um sanfoneiro autodidata. Nunca teve aulas para aprender a tocar. Além de sanfoneiro, era compositor e cantor. A carreira começou cedo, quando aos 9 anos decidiu aprender a tocar o acordeon. Aos 16 anos já se apresentava com seu primeiro grupo, Los Cinco Nativos, de Ponta Porã. Mudou-se para Campo Grande em 1972. Dois anos depois, gravou pela primeira vez. O LP Voltei Amor, da dupla Amambaí e Amambaí. Ele compôs mais de 50 músicas. Dentre elas, a Ivota Pantaneira, em parceria com Mourão, com quem foi o poeta que lhe deu seu nome artístico. Dino Rocha, além do diabetes, tinha problemas respiratórios e pressão alta. Ele estava na UTI e faleceu no dia 17 de fevereiro de 2019. Ele estava internado há 27 dias no Hospital Regional de Campo Grande, por complicações da diabetes. Ele faleceu aos 68 anos de idade. Vamos agora relembrar do grande cantor, que também era um grande sanfoneiro, que era o eterno Raimundo Soldado. Raimundo Teles de Carvalho, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, fazendo entrevista com ele. Era um dos cantores preferidos aqui do Piauí, da sua terra, do Maranhão. Ele que nasceu em Santanderes em 31 de agosto de 1946 e faleceu. Uns dizem que foi em Timor, no dia 17 de setembro de 2001. E outros dizem que foi em Teresina. Alguns sites, não é? Que ele estava internado em Teresina, a capital do estado do Piauí. Seu primeiro disco foi Raimundo Soldado e Conjunto Grupo de Ouro. Abraçando Você alcançou sucesso nos anos 80. Você Gosta de Mim também fez muito sucesso. Não tem jeito que dê jeito, entre tantos outros. E hoje seus filhos, né? Continuam o seu legado. Formaram a banda Os Filhos do Soldado, né? Que faz muito sucesso aqui na nossa região. Raimundo Soldado tinha 55 anos de idade quando faleceu. Segundo a matéria do jornal de Santinês, ele estava tomando banho em um riacho, onde morava em Timor, no Maranhão. Não sentiu uma grande febre. Ele foi levado às pressas para Teresina, no Piauí, onde foi internado. Mas não resistiu e faleceu às 21 horas, no dia 17 de setembro de 2001, aos 55 anos. O diagnóstico foi meningite. Infelizmente, perdemos um dos grandes nomes da nossa música. Realmente se tornou uma lenda em nossa região. Vamos agora homenagear Raimundo Paulino, grande sanfoneiro também. Infelizmente, há algumas informações. A gente só encontra, infelizmente, quando falece. Tendo pouquíssimas informações sobre sua carreira. Inclusive, o Raimundo Paulino, a manchete é do Progresso Net, que ele faleceu em Araguaína. Cantor e compositor, sanfoneiro Raimundo Antônio Lima, filho. Ele, que era um grande nome da música maranhense. Foi um pedido aqui do Jorge Souza Rodrigues. Obrigado pelo pedido. Ele faleceu no dia 18 de setembro de 2016, em Araguaína, no estado do Tocantins, onde ele residia. Ele estava acamado e passou mal. Ele faleceu em casa. Tinha 94 anos de idade. Ele ficou famoso por ser considerado um dos melhores sanfoneiros do Maranhão. Foram 62 anos dedicados ao forró. Durante muito tempo, Paulino morou em Imperatriz, no estado do Maranhão. O corpo de Raimundo Paulino foi velado na rua Imperatriz e sepultado no cemitério Montsinai, em Imperatriz, no Maranhão. Grande nome do nosso forró. O autêntico forró. Vamos agora também falar. Duda da Paceira. Júlio Nunes Pereira. Nasceu em Limoeiro, no estado de Pernambuco, em 12 de agosto de 1949. E faleceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 29 de agosto de 2013. E foi um músico, acordeonista, produtor musical, cantor e compositor. Iniciou sua profissão ainda na infância, aos 9 anos de idade. Já tocava sanfona de oito baixos, fazendo o autêntico forró Pé de Serra, em Paceira e cidades circunvizinhas. Sua carreira tomou impulso na década de 80, quando passou a ser solicitada em gravações de estúdio, em discos de diversos artistas. Ele fez apresentações com Luiz Gonzaga, na turnê da Natibon. Foi um dos sanfoneiros que mais participou de gravações de estúdio no Nordeste. Mais de 2 mil trabalhos. Artistas como Jorge Altinho, Limão Comel, Ademário Coelho, Quinteto Violado, Mestrezinho, Novinho da Paraíba, Tajino Gordin, entre tantos outros. Duda da Paceira faleceu no dia 29 de agosto de 2013, vítima de uma hemorragia hepática. Ele estava internado há nove dias no Hospital da Restauração, na cidade do Recife. Ele tinha 64 anos de idade. Vamos agora relembrar da grande Chiquinha Gonzaga. Ela que era irmã do Luiz Gonzaga. No primeiro vídeo nós fizemos homenagem ao grande Rei do Baião. No vídeo 2 a gente também fez homenagem também a outro irmão, que foi o grande Zé Gonzaga. E aos poucos a gente vai fazendo homenagem a essa família de sanfoneiros tradicional e maravilhosa. Ela nasceu em Exu, Francisca Genuária dos Santos. Sida como Chiquinha Gonzaga. Ela nasceu em Exu, no estado de Pernambuco, em 1927. E faleceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 15 de março de 2011. Ela foi cantora, sanfoneira e compositora popular. Além de tocar a sanfona de oito baixos, ela também era cantora e compositora. Começou a carreira na década de 50 e seu último trabalho foi Chiquinha Gonzaga, 8 e 80, em 2006. A sanfoneira caçula da família Gonzaga lutava há anos contra o mal de Alzheimer. Ela tinha 85 anos de idade e faleceu no Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Ela foi sepultada no cemitério Tanque do Anil, no Rio de Janeiro, no monzoléu da família. Grande Chiquinha Gonzaga. O nosso respeito, o nosso carinho. Vamos agora homenagear os pedidos, né? O Raimundo Paulino foi o Jorge Souza Rodrigues. O Dino Rocha foi o de carona com o taxista Delibio Ferreira. O Irmão Duarte e Cabi Moreira. O Duda de Passira, quem pediu foi a Adelson Pereira. O Germário de Melo e o Sebastião Ferreira. Muito obrigado, viu? Deixar registrados aqui os pedidos do Cílio Miranda, do Isnaldo e do Augusto Itamar. Muito obrigado pelo carinho. Vamos agora falar de Adolfinho dos Oito Baixos. Fagundes Vicente Adolfo Pereira. Nasceu em 2 de março de 1934, no sítio Xandilagoa, na zona rural de Aroeiras, Paraíba. Mudou-se muito cedo para a cidade de Fagundes, na Paraíba. Em Fagundes, ele cresceu e desenvolveu sua arte de tocar o Fole de Oito Baixos, juntamente com seus irmãos. Depois ele mudou para o Rio de Janeiro, onde sua carreira artística alavancou de vez. Gravou 2 compactos e 20 LPs. Participou de mais de 40 coletâneas com amigos. Considerado um dos grandes sanfoneiros do Brasil. Adolfo faleceu no dia 20 de agosto de 1989, no Rio de Janeiro. Ele era diabético e faleceu de complicações da doença. Adolfo tinha apenas 55 anos de idade. Grande nome da nossa sanfona. A nossa homenagem. Vamos agora falar de Jonas de Andrade, o bilinguim do trio nortista. Jonas de Andrade, bilinguim, um dos grandes sanfoneiros do Nordeste. Os maiores expoentes da cultura nordestina. Seu apelido veio por sugestão do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele nasceu em Milagres, no Sítio Junco, em 29 de dezembro de 1941. Em 50, Jonas de Andrade fundou o trio Graunas do Cariri. Em 1968, veio para São Paulo, onde encontrou artistas consagrados, como Dominguim e Oseliz Gonzaga. Durante esse histórico encontro com o Gonzagão, ele sujeitou o nome Trio Graunas do Cariri para o trio nortista, que foi acatado de imediato. O trio nortista, sobre a liderança de bilinguim, alcançou o tão desejado sucesso, com gravações marcantes na época, como a Velha de Baixo da Cama, que é uma composição de bilinguim, que fez muito sucesso com o Geraldo Nunes, mas é de autoria do bilinguim. Trio nortista, apaixonado por você, testamento do matuto, dizemenda, chevette da menina, coisa louca, entre tantos outros. Jerival Lacerda gravou vários de seus sucessos, mas infelizmente, Jonas de Andrade, o bilinguim, faleceu no dia 30 de março de 1995. A cidade do Crato, seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Milagres, e em seguida, trasladado para a cidade do Crato, para o seu sepultamento, o cemitério municipal, pedidos familiares. Bilinguim tinha apenas 54 anos de idade. Vamos agora fazer homenagem ao grande negrão dos oito baixos. Atendendo o pedido do Josival Santos Brigado, André Araújo, o negrão dos oito baixos, um dos grandes nomes da sanfona, foi um grande sanfoneiro baiano, que nasceu no dia 10 de novembro de 1941, na fazenda Jacaré, município de Água Fria, e era cantor, compositor e grande sanfoneiro. Desenvolveu a sua carreira desde a década de 70, até o final das 80. Ainda jovem, migrou para a cidade de São Paulo, para gravar seus discos, totalizando 18 LPs. Cantou ao lado do grande Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino. Infelizmente, ele faleceu no dia 25 de fevereiro de 1994. Com apenas 53 anos de idade, o país deixou seu nome marcado na história como um dos maiores sanfoneiros do Brasil. Era incrível como você vê a admiração que todos os sanfoneiros tinham por Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga era uma pessoa de um brilho imenso. E ele ajudava os sanfoneiros que estavam chegando para fazer suas carreiras. Tanto ele como Dominguinhos, Grande Sivuca, já homenageamos no primeiro vídeo. Se você não viu ainda os outros dois, veja aí na nossa playlist de sanfoneiros que já faleceram. Vamos agora falar do sanfoneiro perigoso, Orlando Guilherme. Nasceu em São Paulo em 29 de março de 1933. Ele iniciou sua carreira no programa Manhãs da Roça, de Chico Carretel, na rádio Piratininga. Ele apresentou-se em várias rádios, como Rádio Record, Rádio Tupi. Em 1949, ele formou o trio Os Fazendeiros, Paiózinho e Zé da Pera. Gravou vários discos. No início dos anos 60, ele tocou acordeon, acompanhando Mazzaropi, no filme Jeca Tatu. Interessante. Acompanhou também Tonico Tinoco. Formou a dupla em 1981. Perigoso e Campanha, com Antônio Campanha. Infelizmente, Perigoso faleceu no dia 4 de março de 1984, em São Paulo. Pouco antes de completar 51 anos de idade. Grande sanfoneiro perigoso. E para encerrar as nossas homenagens de hoje, vamos homenagear Elinho do Bandoneon. Que também é um instrumento muito parecido realmente com o acordeon. Ele virou um dos mestres do Mato Grosso do Sul. Manuel Alfredo Ferreira, mais conhecido como Elinho do Bandoneon. Iniciou a carreira nos anos 60, também autodidata, tocando acordeon. O fascínio pelo chamamé começou cedo e as primeiras noções musicais foram dadas por sua mãe. Em 1980, Elinho abandonou o acordeon para se dedicar ao Bandoneon. Ele foi para Corrientes, na Argentina, onde estão os melhores instrumentos do chamamé. E aprimorou sua técnica. Apesar das aparências, o Bandoneon e o acordeon são bem distintos. O instrumento, portanto, produz o som a partir da vibração das palhetas internas de aço, em chapas de metal. Já no acordeon, o ar do fole passa por dentro de duas palhetas, que vibram mais grave ou agudo, de acordo com a distância entre elas. Elinho foi considerado uma verdadeira lenda do chamamé. Infelizmente, ele faleceu no 10 de maio de 2022. Ele enfrentava alguns problemas de saúde e estava acamado. O comunicado do seu falecimento foi através das redes sociais da sua filha, Marluce Ferreira. Ele tinha 80 anos de idade. Grande nome também da nossa música. Então, para você que assistiu o vídeo do último sábado, obrigado a você pelo carinho. Agradecendo a todos os pedidos. Sem vocês, seria impossível a gente saber de todos os nomes para homenagearmos. Cada região tem os seus grandes nomes e eu agradeço muito. Só está pedindo muito para que eu faça os locutores esportivos e narradores 2. Já está selecionando bastante pedido. Aguarde muito em breve para você, se Deus quiser, no próximo sábado. Então, para você que assistiu o vídeo de dubladores, deixou o seu recado, obrigado. O Sonny Freitas, obrigado. O Ateilton Ferreira, também, muito obrigado. Claudete Pinto, o Robson Luiz, o Edivaldo Oliveira, até o Tônio, de Natal, Rio Grande do Norte. A Meire Lazier, que não perde um só vídeo da gente. A Gília, obrigado. A Márcia Francisquine está sempre com a gente. Maria Inês de Andrade, o nosso correspondente Bruno Madeira. O Josias Milé, da região de Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, também. Muito obrigado, sempre, pelo carinho. O Sérgio Maurício, de Maricá, no Rio de Janeiro. O João Benedito Serra, sempre com a gente. O Denilson Pousa, obrigado pelas palavras de incentivo. O Micael Cabral, de Isabelê Paraíba. O Antônio Marmo, Cândido de Andrade. Obrigado. Isaac Benício, Juliana Lima, Claudete Gomes, José Carlos Araújo, Aurora França, um beijo no coração. O Jadson Pesão, de Pernambuco, Caruaru. Max Peterson, obrigado. Maurício Cristiano, Tereza Talaia, obrigado pelo elogio, viu? O Geraldo Delazeri, o Roberto Carlos Gonzaga, sempre com a gente. Ademilson Barbosa, sempre apoiando a gente. O Jaime José Coelho, Alessandra Nobre, lá de Pernambuco, meu amigo Mariano. Luiz Antônio Dias, de Pinhauzinho, São Paulo. Edna e Davi, lá de Cascavel, no Paraná. O Ademir Neves, o Eduardo Andrade, o Vitor Lucas, sempre com a gente. A Dejane Carvalho, aqui da minha cidade de Cocal. O Valdivino Alves, de Oliveira. E o nosso amigo Rafael Simão, nosso correspondente lá de Santo André, em São Paulo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sanfoneiros que já faleceram, parte 3. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Valdivis Alves, o seu canal de homenagens.